Eu sempre gostei muito de tatuagem, né, mas assim, sempre tendo um pouco de cuidado, né, onde vai fazer, com quem vai fazer, e hoje em especial eu tô aqui no estúdio da Tatuave pra homenagear, né, uma pessoa que me deixou há 42 dias, meu pai, meu querido pai, há um tempo atrás, quem diria, meu pai é um cara conservador, bravão, e nessa correria de trabalho ele acabou, né, levando a minha filha, a minha sobrinha a tatuar, aí um belo dia aparece lá minha sobrinha, minha filha, né, fizeram o piercing, tatuagem, eu falei, ué, mas foram fazer, nem, né, conversaram comigo, ah, o vô foi junto, o vô que deixou a gente fazer. Fiquei até espantada, porque meu pai era muito bravo, conservador, né, e de repente ele apoiar as meninas a fazer isso, ele falou, não, eu tive confiança lá nos meninos, que ele falava, os meninos, né, porque meu pai foi um cara muito presente na minha vida, um cara muito bom, prestativo, amigo, né, e a gente tinha muita afinidade, né, falei, vou fazer a assinatura do meu pai e o nome, né, que é o nosso nome, e tem que ser com o Júlio, tem que ser com o pessoal lá, por conta dessa história, né, então hoje pra mim, assim, tá sendo um momento, assim, muito especial, né, que eu vou realizar isso, essa homenagem e colocar essa tatuagem aqui no meu braço, que é a assinatura do meu pai e o nosso nome. Tchau, 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 tchau. Agora sim, né, a tristeza, ela vai se transformando em boas recordações, e vamos seguir. E é isso, quero agradecer o Júlio e toda a equipe dele, né, porque como eu contei essa história aí, né, meu pai acompanhou as meninas, essa tatuagem tinha que ser com o Júlio, tinha que ser com a equipe dele. Então é isso. Valeu, meu pai. Valeu, Júlio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí